Música 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 Ganhei atos como uma águia quando vi este beat Lembrei de milha e uma cenas se passaram na street Dia que foi fechado pela GNR Eu tuve plasticiêум que deixei os inimigos Não se eu sou idiota São tantos Badaf punks que te querem ver down Do que estás dentro da tua mente é claro com um cristal Eles não sabem mas o fogo é grande de China não cai Não ta perda o primeiro fight Lá dentro goodbye Nas tuas costas fechas os pinhas cíntocs lábaredas Centro-estilhados de vidro só son bodies E com pedras de rua não arregas Compaixão é algo que desiste Cada movimento alboisco quando visco isto Com as quantas tamas topo de gama e 2012 Exposições que eu falo em mil palavras Mas tu mais velhos e assim que no teu barro eu mesmo eles não te querem brilhar Pro seguro não valeu, a sorte não foi azar Estava zerando um escândalo, postilha, tutti frutti Pronto como uma missão de fucking call of duty Mas és um lobo com fome, queres tudo o que está no menu E se não está cozinhado e eu arefa como escuro Ouço os ruídos marados, os séculos estão no meu bar Os porcos deem um gajo a escuta, devem ter um falho Será que vou chupar do bolo e põe um gajo a pensar? Vês tanta gente que nem sequer sei o que é que estão a buscar Às vezes esqueço que tu de pena suspeço, é um gajo Vivo a vida louca que tu vês na imprensa Meu brother, nada nem ninguém me pode julgar Sou rebelde e não alegro que me diga o que é elegar Faz uma ronda e eu celebro a vida Ganei a morte a várias vezes, deixei-a de mãos tendida Aquele povo ainda hoje deve estar a pensar Como é possível tanto tiro e nenhum me pôde acertar? Enrola aquela e eu enrola aquela Enrola aquela e eu enrola aquela Nauticante a faraó é que este nega Clássico com uma Ferrari as consolas de cega What up my mano? Heades gang broder, that's what I'm talking about Identidades sabes essa, cem por cento underground What up my mano? What up my mano? Heades gang broder, that's what I'm talking about Identidades sabes essa, cem por cento underground Dicada a todos rapazes da vida louca Rapazes de cana Real soldiers, norte ou sul, ilhas Balotos, Brasil Dropers são estourados do rap Bum pato e quaco, como se fosse mandatório Yeah Vida louca, 90's 100% realidade, a gente vive o que escreve Matacar e fuck o óleo What up, tem mano? Yo, what up, tem mano? What up, tem mano? Yo, what up, tem mano? Hades, gang, brother, that's what I'm talking about Entidades, sabes, essa 100% de grung What up, tem mano? Yo, what up, tem mano? What up, tem mano? Yo, what up, tem mano? Hades, gang, brother, that's what I'm talking about Entidades, sabes, essa 100% de grung Eu, what up, temincoln, בסone? Amém.